Fala galera, beleza? Hoje vamos sobreviver ao tsunami, olha só lá, o tsunami galera! Cês tão vendo ali ó? É, hoje a gente vai sobreviver ao tsunami. E a gente vai ter que tomar cuidado, porque, que olha lá gente, o único objetivo é a gente ficar em um dos lugares pra não ser pego pelo tsunami e tentar sobreviver ao tsunami. Mas antes da gente tá conseguindo sobreviver a esse tsunami, eu quero que você dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ver todas as novas aventuras. E tô fazendo o parkour ali do outro lado, não sei porquê, mas eu vou tentar fazer parkour que nem eles, ó. Ó, ó. Ó, vou tentar fazer parkour. Ih, daqui a pouco a próxima partida vai começar, hein? Eu nunca joguei esse mapa, mas... Bora lá, minha primeira vez, já gravei o... Não, 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 não vou cair não! Ai, tem que fazer tudo isso... Ai, caraca, não! Boa, boa! Boa, tem que passar! Ah, não! Tá, ok, bora logo. É, site park. Que que é site park? Não sei o que que é isso, mas esse mapa aqui é muito bom, hein? Eita, onde o tsunami tá vindo? Filho! Caraca, fica aqui! Fica aqui! Ai, não! Eita! Se não, a gente vai morrer. Vamos morrer. Vamos morrer bem passinho. Ai, caraca! Fica na cabeça desses caras! Fica na cabeça! Fica na cabeça! Deixa eu ficar nessa cabeça! Ai, a gente vai morrer! Já era, gente! Já era! Não tem como! Não tem como, é sério! Não tem como! Deixa eu ficar na cabeça de vocês! Oh, gente, isso não vai cair! Gente, isso não vai cair, gente! Vou ficar em cima da cabeça de vocês! O tsunami vai cair! Tá! Por enquanto a gente tá sobrevendo. Ai, que susto! Pensei que era... Ai, morreu já! Já morreu! Ai, eu tenho que sobreviver. Ai, já morreram! Ah, sobrevivemos! Ae, sobrevivemos! Agora vamos ver qual será a próxima rodada. E ora! Olha, essa menina tá com bolsa de dinheiro! Caraca! E ela tá com... O que que é isso? Uma ferramenta, olha! Acho que é pra fazer alguma coisa na parede. Não sei o que que é isso. Tá. Abandonada. Que? Torre? Acho que é torre, né? Verdade, é abandonada a casa. Olha isso. Tem um carro aqui. Eita, mas nós não vamos perder tempo, não. Porque o tsunami jamais vem! Eita! Eita! Corre! 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 Vamos ter que correr! Corre! Rápido! E agora? Como que a gente vai escapar? Vamos ter que subir. Sobe aqui! Sobe aqui! Eita, vida! Sobe! Ufa! Não, é que soa! Eu vou sobreviver! Eu vou sobreviver! Vou sobreviver! Eu vou sobreviver o tsunami! Eu queria estar naquela casa, que é muito mais melhor. Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Será que eu vou naquela casa? Não, acho que eu não vou. Deve estar muito mais abandonado. Deve ser de terror, acho. Deve ser um jogo de terror. Por caraca, esse mal... Essa casa mal assombrada... Ah, não! Tá, ok. Ok, galera. Já conseguimos sobreviver. Agora vamos ver qual vai ser o próximo, hein? Eita, caraca! Já tive tanta aventura no Roblox. E agora vai ser... Essa aventura vai ser magnífica, galera. Que vai estrear. Que vai ser postada no YouTube. No meu canal. Ai, meu Deus do céu. Ai, não, não, não. Ah, não, galera. Afinalmente... Deixa eu pegar a moeda. Peguei a moeda. Boa. E olha isso, gente! Olha lá! Olha lá! Tá caindo! Tá caindo! Meu Deus! Meu Deus! Tá, por enquanto a gente tá sobrevivendo. Isso que importa. Ai, eu vou ficar nesse muro aqui. Vou ficar nesse muro. Meu Deus! Tá baixando, gente! Tá baixando! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Ai, não vou cair, não. Não, não vou cair, não. Sai, sai, não! Não, não me derruba. Ah, você tá me derrubando, né? Não, não. Não vou cair. Não posso cair. Não posso cair. Não, não. Não, não. Beleza. Beleza, não vou cair. Beleza. Beleza. Beleza, não me derruba. Eu vou ficar aqui tranquilinho. Seitadinho. Não me empurrem. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Caraca, e essa menina tem que estar com esse negócio aqui. Meu Deus. E o Nemo! Olha, o Nemo! Galera, aqui o pet dela é o Nemo. Caraca, eu tô procurando o Nemo. Sabe aquele filme da Pixar? Então, é o Nemo. Ah, na lua, gente! Na lua! Isso tá escrito mó. Então, não é lá, a lua. O que a gente tem que fazer na lua? Eu sei. Bora subir. Bora subir. Não, não, não. Meu Deus. Meu Deus. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer. Corre, corre, corre. Isso, isso, isso. A menos. Mano, eu fui lá tentar fazer alguma coisa. Mano, eu fui lá tentar fazer alguma coisa. Mano, não acredito, mano. Não, deixa eu nadar aqui, tranquilinho. A gente ficou lá, a gente ficou lá na lua, lá, tranquilinho. E aí, a lua não foi fácil, galera. Pra mim não foi fácil. Ah, isso aqui, de novo, não. Ah, isso aqui, de novo, não. Ah, de novo, esse negócio. Ah, de novo, esse negócio. Mas eu tô passando aqui. Ah, não. De novo, esse negócio. Ah, de novo, esse negócio. Tá, vou passar aqui. Beleza. Beleza. Ai, meu Deus. Caraca, vai ter a próxima fase, né? Eu acho que vai ter. A Lighthouse. O que é Lighthouse? Deve ser a luz da casa, né? Conceitozinho. É o farol, 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 galera. Corre, corre. O tsunami tá vindo. Caraca. Meu Deus, vamos ter que correr. Depressa, pega. Vamos, sobe essas escadas, sobe. Sobe essas escadas. Sobe essas escadas. Vai sair. Sobe, sobe essas escadas. Sobe, sobe. Sobe. Venham, venham. Venham, venham. Venham, tá vendo alguma coisa? Ai, meu Deus, isso não funciona. Caraca, vai ter o seu, galera. Não. Não. Tá, 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 tá. Sobrevivemos. 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 Então, galera, bora lá pro... Pro... Pro último... Pro último desafio, hein? Vai ser de pirata. Pirata? Ai, caraca, meu Deus. O que tem que fazer com o pirata? Temos que subir no barco. Rápido. 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 Corre. Vai, onde que a gente tem que ir? Sobe aqui, sobe, 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 sobe. Beleza. Eu já tô... O tsunami tá vindo, galera. É sério, o tsunami tá vindo. Vem aqui o tsunami! Ai, meu Deus. Fica aqui. Fica aqui. Eu vou ficar aqui. Estou olhando aqui pra ver se... Se eu vou explodir... De... Mas eu vou explodir o tsunami. Ah, não vou explodir o tsunami, não. O tsunami é baixo. Tio. Caraca, não vou descer, não. Não vou descer, não. Não vou descer, não. Eu vou sobreviver. Essa vai ser a última... Vai ser a última fase... Se... Que diz... Vai acabar o vídeo de sobreviver no... Eu sobreviver no tsunami, hein? Ah, não. Cai de novo, galera. De novo, não. De novo, não. De novo, não. De novo! De novo! Então, galera, esse vídeo é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixe seu like. Se vocês gostaram, deixe as aventuras do sobreviver ao tsunami. Você tem que deixar muito mais muito like. Se vocês querem a parte 2 do sobreviver ao tsunami, ok? Ok? Ok, agora eu vou embora daqui, galera. E tchau! E tomara, galera. Daqui a pouco eu vou passar dessa fase, ok?